Em 2014 você morava dentro da Cracolândia, em São Paulo? Você já morou na Cracolândia? Morei. Foram mais de 20 anos nas drogas, né? Em 2014 eu morei lá, literalmente na rua. E o Érico? De onde vem o Érico nessa história? Onde você passou a seguir meu conteúdo? Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom. Uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. O fórmula gerado 6 em 7. E hoje eu tô aqui com o Cleberson Nogueira. Tudo bom, Cleberson? Acertei o nome certinho? Bom dia, Érico. Acertou sim. É um prazer estar aqui falando com você. É um prazer muito grande. Pra quem ficou um ano inteiro tentando ali chamar como aluno, agora chegamos no Faixa Marrom. Agora é eu que te chamei, né? Agora é eu que te chamei. Agora é você que foi chamado. Que legal. Cara, eu lembro que a história desses podcasts, a minha equipe acaba descobrindo, né? Por uma maneira ou outra quem fez o 6 em 7, acaba falando com vocês, entra em contato, se vocês querem serem entrevistados ou não. Então sei muito pouco do que acontece das pessoas, até porque é uma pessoa por dia, aquela coisa toda. E ele geralmente me manda um resumo. Só pra eu ter uma noção. Ele manda um nome e eu geralmente pronunciei errado, que dessa vez eu consegui pronunciar certo. Mas olha só. E quando eu li a primeira frase disso, eu parei. A primeira frase da sua história falou assim. Em 2014, ele morava dentro da Cracolândia em São Paulo. Em 2014, você morava dentro da Cracolândia em São Paulo? Você já morou na Cracolândia? Morei. Foram mais de 20 anos nas drogas, né? Em 2014, eu morei lá. Literalmente na rua. Eu nunca tive a chance de conversar com alguém que morou, que viveu isso, né? E como é que é morar na Cracolândia? Como é que alguém chega a morar lá? Ou como é que você chegou a morar lá? Qual é a sua visão de dentro? A gente costuma dizer que mudam-se os personagens e o cenário, mas a história é a mesma. Então, a dependência química, ela te leva a você não saber mais quem você é. Na verdade, não é que você sabe não saber mais quem você é. Você entra nas drogas por justamente não conseguir descobrir quem é você. Qual é a sua missão de vida? Qual é a sua essência? Sempre falta algo. Por isso que a pessoa experimenta e gosta tanto, porque encontra um prazer que ela nunca encontrou. O prazer dela mesmo. Ela com ela. Ela não conseguiu se encontrar. Quando você chega a esse ponto de, de repente, estar na rua, é porque você realmente já desistiu de tudo. Você não tem mais nada e ninguém a perder. Então, você já, como eu, por exemplo, na época já tinha passado por mais de 10 internações, psicólogos, psiquiatras. E não é que esses profissionais não pudessem ajudar. É que eu mesmo não queria me ajudar, né? Então, chega uma hora que você fala, olha, não tem jeito. Eu já tentei de tudo, não consegui. Então, vamos viver o que eu quero viver. Quero fazer uso de droga, né? Que é satisfazer a própria vontade, mesmo de... Mesmo sabendo que aquilo é muito destrutivo, você sabe que quem está na rua sabe disso. Quem está na rua, às vezes, quer achar alguma coisa que vá te motivar a querer sair e permanecer. Então, a rua, ela te dá essa liberdade para o dependente químico. Para quem olha de fora, é muito ruim, é muito sofrido. Mas quem está lá dentro, gosta daquilo. Não tem como ser hipócrita. Você vai morar na rua e você usa droga? Porque você gosta muito daquilo. É muito, é muito mesmo. Então, você se entrega, literalmente, àquilo. Porque você sabe que ali é o seu fim. Naquele momento, ali é o seu fim, né? Você não tem mais. Nesse momento, você já perdeu família, perdeu amigos, perdeu a sua dignidade. Você não tem mais. Você não consegue trabalhar, se sustentar. Você não consegue mais nada. Então, você, literalmente, vai morar na rua em algum momento. E ali é onde você vai ver de tudo. Ali é uma vida realmente muito difícil. Quanto tempo você morou na Cracolândia? Ou na rua? Um ano. Um ano. Então, você passou 365 dias, mais ou menos, em média, morando onde você... Como é que você dormia lá? Na rua? Fazia frio? Não fazia? Frio, chuva, sol, preconceito, tudo. Mas, na verdade, você está ali e não está ligando para isso, né? Porque quando você está no consumo, você não tem frio. Você não tem fome. Você não tem dor. A química muda. Ela anestesia seu corpo e mente por inteiro. Eu já cheguei a cortar o meu pé, literalmente, enfiando um pedaço de uma lata de bebida no pé. E eu achar que era tipo um espinhozinho. Porque amortece, realmente, né? O Crac, ele é muito forte. Tanto para a sua mente, quanto para o seu corpo. E, bom, então você estava naquela. E quando é que você... Você já estava um ano. Então, não é um mês. Não é uma semana. É um ano. Quando é que você decidiu? Como é que foi a decisão de sair? Ou como é que aquilo aconteceu? E, ó, se alguma coisa for... A gente devia falar de lançamento, a gente fala de lançamento. Mas eu nunca tive a oportunidade de falar. De alguma forma ou de outra... Eu nunca falei, nunca conversei com alguém que viveu de verdade a história do começo. E o fim é bom. O fim é bonito. Então, a gente vai chegar lá. Porque eu sei que vai chegar num 6, 7, eventualmente. Mas... Mas eu não tenho medo e nem vergonha de falar o que eu vivi, tá? Isso, para mim, é muito tranquilo. Qualquer tipo de pergunta, eu respondo abertamente, publicamente, se tem problema. Eu falo assim, que vergonha eu deveria ter quando eu estava naquela situação degradante. Hoje, a minha história ajuda muitas pessoas, né? Então, eu não tenho o menor problema. Eu tenho clientes que chegam no meu salão hoje mais para conseguir uma ajuda para o filho do que, às vezes, propriamente para o cabelo. O cabelo é só o veículo que ela usa para buscar essa ajuda. Então, existem muitas. Quem hoje na família não tem alguém que conhece que tem problemas com droga? É uma coisa muito global isso. Então, assim... Eu fiz um curso em 2009, numa das vezes que eu passei por internação. E, na época, eu tinha conseguido ficar um ano lindo. E aí, num treinamento para que eu pudesse ser coordenador de clínicas terapêuticas, uma psicóloga, dando treinamento, ela disse sim. Eram uns em 20 na turma, né? Que era o limite máximo daquela turma. 10 dias internado fazendo o curso. E ela perguntou assim, quem aqui já roubou para sustentar o vício? Das 20 pessoas, 3 pessoas não levantaram a mão. Eu e duas meninas. Mas, até então, não tinha morado na rua, ok? E ela falou assim, Clérison, por que você nunca roubou? Mesmo estando muito estigado, de repente, com vontade de fazer o uso. Eu falei, porque eu preferia tentar de outras maneiras. E as meninas, ah, eu nunca tive coragem. Aí, ela disse o seguinte, eu vou dizer uma coisa que vai mexer com vocês. Mas, todos que levantaram a mão, porque precisaram roubar para poder sustentar o vício, eu vou dizer que não foi a droga que fez com que você roubasse. Foi a sua índole. Em algum momento da sua vida, mesmo não usando droga, talvez você tivesse a índole de que, em alguma oportunidadezinha, você pudesse fazer algum tipo de furto, por menor que seja. Como os três não levantaram, mesmo tendo muita vontade, eles não usaram esse recurso, porque não está na índole deles. Mas a droga, pô, rompa, é saindo. E eu morei na rua, claro que eu não fui diferente da história de quem chega lá. Eu entrei em muitas lojas, fiz muitas coisas erradas. E muitas mesmo, era diariamente. Só que chegou um momento que eu tive uma família estruturada. Eu sou o filho do meio, tenho um mais novo, quatro anos mais novo que eu, e um quatro anos mais velho que eu. Os dois têm faculdade, são bem formados, bem cultos. Meus pais, minha mãe era professora, meu pai foi bancário. Então, como filho, falar que eu tive problema com pai e mãe, não tive, porque todos os filhos receberam a mesma educação, o mesmo apoio. Eu, pelo contrário, ainda acho que fui o filho mais mimado. Falo que às vezes aí foi o erro. Minha família tirou muitas pedras da minha frente, na minha fase de adolescência. E eu, quando eu estava na rua, nesse processo, em algum momento, eu liguei para a minha família, e minha família, minha mãe, que sempre foi de me ajudar e passar a mão nas minhas feridas, teve um belo dia que eu liguei e falei, preciso de ajuda. Ela falou, o que você quer de ajuda? Falei, ah, então, porque eu estou precisando de um dinheiro, para ir embora. E ela desligou o telefone na minha cara. Nunca tinha acontecido isso. Aquilo, para mim, foi um choque de realidade, assim, que eu falei, a última pessoa que sobrava na minha vida, que me amava, que eu achava que era incondicional, não me suporta mais. Mas eu sabia que não era eu como filho, era eu como dependente químico. E aquilo, para mim, foi assim, o fundo do fundo do fundo do poço, que não tinha mais para onde cavar. E aí eu liguei e falei assim, estou indo embora, preciso da última internação. E aí, quando eu fiz isso, eles falaram, então, tudo bem, você vai chegar aqui em casa e já vai direto para a clínica, já está tudo arrumado para você. E eu fui para Londrina, no Paraná, e fiquei lá internado. Saí com três meses, recaí, voltei para a clínica novamente. E aí, quando eu saí da clínica, foi dia 2 de janeiro de 2015. E eu voltei a trabalhar no salão. Em um mês, eu já estava começando a ficar muito bem novamente financeiramente. E aí, eu comprei uma moto, já com dinheiro de trabalho. Com três meses, eu tive uma recaída que foi até a moto. Então, foi tudo, de novo. E aí, a confiança da família zerou. E aí, foi quando eu falei para eles, eu vou ficar em casa. Não vou para a clínica, não vou para a psiquiatra, não vou para lugar nenhum, vou ficar em casa. Isso em Londrina? Né? Isso, já aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Onde eu moro atualmente. E... Só que eu falei, eu vou ficar em casa sem fazer nada, ocioso, vou ficar... Eu já sei. Vou começar a atender uma cliente ou outra. Só para ter quem entre aqui em casa e converse comigo, conversas diferentes, para que eu tente uma sociabilização diferente. Só que a coisa deu certo, que acabou que começou a vir muita cliente. Já nesse processo de 2015. Em maio de 2015, foi quando eu comecei meus primeiros atendimentos, aqui em casa. Só que daí, o que eu fiz diferente? Eu não pegava em dinheiro na minha mão. Eu não pegava cartão, eu não pegava nada. Primeiro que eu tinha uma dívida de mais de 50 mil reais na época, de acúmulo das drogas. Não existia quem me ligasse, não existia amizade, não existia nada. Eu era o tal do primo, do sobrinho, que nunca recebia um convite de festa. Porque sabia que se eu bebesse, também era problema. E aí, eu comecei a fazer os atendimentos, e eu fiz um combinado com meus pais. É meu pai, minha mãe, que já tem 75 anos hoje. Falei, olha, todo o dinheiro que entrar, vocês vão pegar. Mas quem vai ter que aprender a administrar sou eu. Porque esse era o meu grande problema. Ter dinheiro. Porque você não compra droga de graça nem fiat. Tem que ter dinheiro. Tem que ter um celular bom para trocar, um carro, uma roupa, alguma coisa. Você tem que ter uma moeda que vai valer. E então, eu decidi que iria ser feito dessa forma. E por praticamente dois anos, foi feito assim. 2015, 2016. Então, quando eu precisava comprar um tênis, por exemplo, eles iam comigo, eu escolhia, e eles pagavam. Quando eu precisava reinvestir em produtos do meu espaço, eles iam comigo e pagavam. O dinheiro não vinha mais para a minha mão, e eu ia lá comprar. Porque nessas tentativas, que existiram alguns anos atrás, eu não chegava onde eu tinha que chegar com o dinheiro, e parava no meio do caminho. Então, isso, eu falo que foi... O meu salão e a minha casa foi a minha última clínica de internação. Porque eu usei tudo aquilo que eu aprendi nas clínicas, e montei a minha clínica domiciliar. Então, eu eliminei tudo aquilo que poderia fazer com que eu tivesse uma recaída. Só que aí, quando eu comecei a... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você eliminou tudo aquilo? Por exemplo, o dinheiro. Dinheiro na mão aumentava a sua possibilidade de recaída. O que mais aumentava a sua possibilidade de recaída que você eliminou? Ah, ok. Eu não... Eu fui um profissional de cabelo. Eu sou cabeleireiro há 26 anos. Durante muito tempo, na minha cidade, eu tive uma clientela muito gigantesca. Então, eu era cabeleireiro que chegava às 8 da manhã e saia às 10, 11 horas da noite do salão. Num pique enlouquecido. Isso me gerava muita ansiedade. Então, eu precisava agora desacelerar tudo aquilo que me gerasse uma ansiedade e que eu não conseguisse ter domínio. Entendi. Então, o próprio fato de eu trabalhar... Eu posso ser ansioso. É. Eu posso ser ansioso, eu posso ficar nervoso, eu posso ficar triste. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. Uma vez eu perguntei para o psiquiatra, mas o que é esse diacho desse equilíbrio que todo mundo fala? Então, como que eu vou controlar essa ansiedade? Quando você perceber que você está ansioso, você está nervoso, você está triste, você tem que encontrar o equilíbrio conseguindo executar as suas tarefas cotidianas com a mesma qualidade de quando você não está sentindo isso. Então, por exemplo, quando eu estava ansioso e eu ia fazer um trabalho de mechas, se eu tivesse que levar três horas no dia ansioso, eu matava trabalho e entregava com uma hora e meia. Hoje, se eu estou ansioso, eu vou levar ao mesmo tempo e vou entregar a mesma qualidade. Isso foi o ponto de encontrar o equilíbrio. Ninguém vai conseguir eliminar a ansiedade, o nervosismo, a angústia da vida. Só que o equilíbrio está em conseguir manter qualidade em tudo aquilo que você já faz habitualmente. E aquele trabalhar incessantemente, uma atrás da outra, porque eu precisava de dinheiro, eu não conseguia desacelerar no final do dia. Então, o que a minha mente reconhecia como algo que poderia me desacelerar, me acalmar, tirar preocupações, sempre era a droga. Então, no meu subconsciente, antes de usar, eu preciso fazer com que a minha mente queira usar. Precisa de um gatilho mental. Precisa de algum gatilho para a recaída. Então, esses gatilhos que eu aprendi a eliminar. Por exemplo, se eu ficar muito triste hoje, eu não vou sair de casa nem para comer uma pizza. Porque pode ser que eu não queira comer só a pizza. Então, até hoje, eu me policio com tudo isso. Mas hoje eu já consigo ir na casa do meu irmão, num churrasquinho, todo mundo tomando a cerveja e eu tomar só o meu refrigerante. Ou o meu suco, ou a minha água. E não me incomoda aquilo. Mas a partir do momento que eu estou numa festa e começa a me incomodar aquele ambiente, incomodação interna, aí eu falo, gente, muito obrigado, está maravilhoso, mas eu tenho que ir embora porque tem algumas coisas para fazer lá ainda. Ponto. Então, eu aprendi a reconhecer os meus limites. Até onde eu consigo ir e continuar bem. Então, o meu trabalho foi dessa forma. E aí, eu precisava colocar isso no meu salão também. Então, eu comecei a fazer atendimentos não em escala e comecei a atender mais com o passado dos clientes e ter limite. Das oito da manhã às seis da tarde, acabou. Não tinha essa de oito, dez horas da noite mais. Mesmo que eu ganhasse menos. Eu gostaria de saber que isso era um gatilho que poderia... Ele era um gatilho fortíssimo nas minhas recaídas quando eu voltava a trabalhar. Então, eu precisava eliminar por prioridade. Essa, o dinheiro era a maior e depois era isso que me gerava essa ansiedade que eu não conseguia desconectar dessa ansiedade. Porque a hora que você vai ver você já está da ansiedade, está indo para a angústia e aí você vê você já foi. Em todas as áreas da vida isso serve. Todas as áreas. Você perde a razão em muitos momentos. Até mesmo no trabalho. Então, com... Eu acho que... Com isso, eu consegui regular isso. Entendi. Equilibrar. E eu vou te falar, eu acho que isso aconteceu num caso extremo seu, porque no final das contas quando você usa o químico, ele extremiza tudo, né? Tudo. Intensifica tudo. Mas é engraçado que eu acho que muitas pessoas em um nível talvez até igual ou talvez até bem mais diluído, porém potente, acontece. Engraçado que você está me falando umas coisas que ontem aconteceu uma parada muito estranha comigo. Eu tenho uma rotina muito... muito... muito clean. Muito clean. Eu acordo, eu medito, faço uma sauna, vai vendo. Depois tomo uma banheira de gelo porque sabe-se lá por que eu faço isso, mas eu faço. Eu entro no 747, depois eu entro e converso com um aluno meu, tipo o que eu estou fazendo agora. Essa conversa vai demorar até mais ou menos no máximo até 11 horas. De 11 horas eu faço exercício. E o exercício para mim, tanto a meditação quanto o exercício é um processo terapêutico, mais que nada. Terapia. porque eu também tenho muita ansiedade. E eu acho que definitivamente a meditação para mim controlou isso. De verdade. E no meu caso a dose era muito grande. Eu precisava de uma dose grande. Eu descobri para mim mesmo que eu precisava de uma dose grande. E a minha dose grande era meditar uma hora por dia. Vai vendo. Essa era a dose que eu achava que era necessária. E quando eu medito uma hora por dia o que acontece? Eu me sinto controlado. Bem controlado. Só que é difícil meditar uma hora por dia. E eu tinha passado 330 dias meditando uma hora por dia. E aí eu tive um problema pessoal grande. E aí eu recaí. Perdi a meditação. Caí. E ó, não estou falando nada de... É um ínfimo disso. Mas... Estou só falando. Eu perdi. E no processo agora eu estou em um processo retomado, tá? É o que você chama daquele pequeno processo recaído. Passei umas duas semanas em luto, basicamente. Lidando com o que eu tinha que lidar. E eventualmente comecei. E agora eu recomecei com 20 minutos. Eu sei que toda vez que eu recomeço eu tenho que recomeçar de baixo. Fui recomeçando de baixo 20 minutos. Mas eu sei que eu ainda não estou na minha dose. Eu estou tomando um terço do remédio. acho. Isso é muito feeling, tá? Eu sei que a minha dose ideal é uma hora. Mas enfim, paciência. Só que ontem, cara, ontem foi uma coisa muito louca. Porque estava... Eu tinha saído daqui, feito, almoçado, ido na Ignição gravar. Fui na Ignição gravar umas paradas muito loucas. O Hugo está regravando a fórmula. Está reestruturando a fórmula. Então fui gravar uma aula inaugural. Fui fazer umas gravações. Gravei um parado para maratão de 6 em 7. Cheguei em casa. Rapaz, em casa, eu tinha uma ansiosidade quase que incontrolável. Incontrolável. E quando você está meditando, eu acho que eu conseguia ver que eu estava ansioso. Porque às vezes você está ansioso e não vê, né? Eu estava em uma ansiedade quase controlável. E eu falei assim, como eu paro essa ansiedade? Como é que eu paro isso? Não sei. Não sabia. E você sabe como é que eu testei várias coisas nesse processo. Uma das coisas que é o meu negócio foi comer. Aí comi. Só que aí eu não tenho muito açúcar em casa, então evito comer no sentido de perder muita estrebeira. Mas enfim. E sabe qual foi a segunda coisa? Adivinha. Quando comeu não parou a ansiedade. Eu tentei meditar, não consegui. Não consegui. Assim, sabe quando não consegue? Não consegui. Eu sabia que se eu fizesse exercício pararia. Um exercício muito intenso. Só que eu também não quis fazer. Olha que louco. E adivinha o que eu resolvi? Adivinha para onde eu fui? Vou ir para um copo de vinho. Falei assim, isso vai acabar. E eventualmente, tomei, era quatro da tarde e eu estava tomando um copo de vinho. não vai vendo. Eventualmente, eu acho que a Ju chegou. Chegou no sentido de estar em casa, ela estava fazendo outras coisas e tal. E aí, conversando com ela, eu acho que eu fiquei mais tranquilo. Basicamente. E eventualmente, depois é o processo de ligar para as crianças, dar comida, dar banho. E essa rotina me trouxe para baixo de novo. Mas eu entendo, tipo, quando você fala assim do ponto de equilíbrio, e naquele mesmo dia, olha que interessante, naquele mesmo dia, e tem uma parada que eu controlo muito nesse processo, é exercício, meditação e sono. Para mim, são as três coisas. Se eu errei em uma das três, eu sei que eu vou sofrer. Assim, não é sofrer um ínfimo do que você sofreu, engraçado, mas quando você fala assim, quando você falou assim, de você controlar a sua ansiedade no trabalho, ontem mesmo eu tinha recebido um convite de umas pessoas que eu venero, eu sou muito agradecido, e eles queriam que eu participasse de um evento às 22 horas da noite, às 10 da noite. Aí a Débora da minha empresa falou assim, Eric, você participa? Eu queria participar, mas eu falei assim, não, cara. Sabe por quê? Se eu entrar ali às 10 da noite, aquela noite não vai acontecer para mim. Eu perco, eu fico muito pilhado em um evento. E eu sei que eu demoro uns dois, três dias. E eu escolhi dormir. Vai vendo. É engraçado isso, mas é um pouco de me conhecer também. Então, você começou a se conhecer o que que trazia a sua ansiedade, aquela parada toda. Olha que louco. Bom, enfim, diga. Ansiedade, angústia, são sentimentos gerados por algo que ele não é o veículo. ele é a Roma. Vou traduzir por fórmula. Então, existem umas coisas que a gente estuda muito quando vai fazer os tratamentos de dependência química. Como é que são esses tratamentos? O que que acontece lá? Existem várias formas. Além de você se internar e tirar completamente. O mais conhecido e o mais eficaz a nível mundial é o sistema de Minnesota. Que ele usa os 12 passos de narcóticos anônimos. Então, você tem estudos da literatura de narcóticos anônimos onde vai te levar para que você se reconheça. E essas que usam esse sistema nem sempre adotam medicações. É uma chacra numa fazenda onde você vai fazer atividades diárias. Você vai cozinhar para todo mundo. Você vai fazer faxina. Você vai para roça. Você vai para tudo. Não interessa se você era pedreiro ou se você era o executivo da Autocalão. Se você cair ali você vai fazer tudo. Você vai aprender a dar valor nas coisas mínimas da vida. Como cozinhar. Como arrumar sua cama. Como limpar o chão. Como respeitar o colega do lado. Aprender. É uma micro sociedade criada para que você aprenda a lidar com as situações da sociedade aqui fora. Só que o que você levaria 10 anos para conhecer na sua vida lá dentro você vai conhecer em 6 vezes um ano. Porque é uma panela de pressão pronta para explodir. E os coordenadores eles criam eles criam as situações para aflorar você lá dentro. Aflorar tudo que não é bom. O que seria uma situação que afloraria? Por exemplo todo mundo que chega numa clínica dependente de química é assim hoje a gente estou tão agradecido de estar aqui olha o que precisar de mim pode pedir que eu faça. Nenhum dependente químico é bonzinho assim. O cara está na rua está roubando está fazendo o que está dando golpe no outro para conseguir a droga dele ele não é bonzinho ele não é samaritano. Só que isso não dura 10 dias na vida dele lá dentro. Porque em algum momento o coordenador vai jogar alguma coisa terapêutica que ele não vai inventar o rojão ele vai sair xingando ele vai mostrar quem verdadeiramente ele é na dependência química. Porque as suas qualidades são suas qualidades não precisam ser mudadas. Se você é prestativo você é prestativo. Agora o que tem que mudar é sua arrogância sua autossuficiência tudo aquilo que não te torna alguém melhor. Então quando você tira a autossuficiência você controla essa eu sei tudo eu eu você vai se tornar mais humilde vai ser substituído por uma qualidade. Se você é um cara muito ansioso e você consegue trabalhar isso você vai passar a ser uma pessoa mais serena. Então o intuito de uma clínica é fazer com que você descubra os seus defeitos verdadeiramente por exemplo existe um defeito só para que muitos acreditam que é qualidade. As pessoas confundem ironia com alegria. Eu posso brincar com você o tempo que eu quiser como eu brinco muito com meus alunos nas minhas lives eu tiro muito faço muita piadinha mas nem uma piada minha diminui alguém. Quando eu uso da piada que é ironia para tirar sarro de você isso não é piada isso é ironia isso é um defeito de caráter. quando eu tiro sarro por causa do peso que é mais ou menos de alguém porque é carequinha porque é cabeludo porque é baixinho porque é altinho eu estou fazendo uma diminuição de alguém para tentar fazer graça e isso é uma ironia é um defeito de caráter não é qualidade você não é engraçadinho você está maltratando alguém para isso e isso é uma coisa muito na dependência aqui e aí você lá dentro enxerga e você fala uai então isso não é qualidade ser engraçado não ser engraçado pode ser irônico não então lá você começa a perceber realmente o que é legal em você e o que não é e o que precisa ser mudado mas você só vai mudar quando reconhecer que aquilo é um defeito porque senão se você não acha que é defeito você vai continuar sendo irônico é igual a manipulação eu te manipulo para você me dar uma assessoria eu não sou esperto eu sou manipulador isso é um defeito de caráter se eu numa conversa você sentir que quer me ajudar é uma coisa agora eu ficar jogando manipulando você usando seu filho sua mulher sua agência para te dar o jeitinho sabe o jeitinho o tal do jeitinho brasileiro é manipulação é defeito de caráter não é porque você é esperto você tem um defeito de caráter disso daí pode evoluir para muitas outras coisas quando o dependente químico vai lá e manipula o pai e a mãe falando que ficou devendo lá para o traficante que precisa do dinheiro que não vão vir matar ele não está sendo esperto ele está manipulando ele está usando um defeito de caráter então isso tudo precisa mudar agora uma das coisas que faz com que a ansiedade esteja equilibrada para mim e para a maioria que consegue reconhecer são os objetivos e metas quando que você se sente ansioso parece que só precisa do copo de vinho que nada mais vai te porque você coloca três coisas que você tem olha já dá para fazer uma uma auditoria com ele você pega as três coisas que te dão prazer que você coloca como meta diariamente e você não quis malhar a sua meta quebrou você já se sente tipo não consegui fazer o necessário talvez você não precisaria malhar uma hora igual você malhava você precisaria só de cinco minutos para sentir que a sua meta começou a ser cumprida naquele dia então existiam algumas coisas nas clínicas que a gente falava assim metas e objetivos metas elas são diárias semanais ou quinzenais objetivas podem ser mensais anuais são a longo prazo e as metas são as curtinhas é essa do freezer de gelo da malhação essas são as metas objetivo é o fórmula ao vivo dezembro só que se você rompe com uma dessas fórmulas você se sente como se não tivesse sendo produtivo o suficiente então falta algo em você porque já é algo seu essa meta então é importante que você tente cumprir nem que seja um pedaço dela não abandone ela não é porque você não é porque eu recaí usando droga um dia que eu vou desistir de continuar limpo para o resto da vida é como assim não é porque eu tive uma falha no meu dia que eu tenho que achar que o meu dia inteiro vai ser falho eu preciso tentar alinhar parar refletir e ver o que eu programei para fazer hoje igual eu tenho o Leandro que é meu companheiro de vida que é quem está junto comigo nesse processo de lançamento que nós nos conhecemos há quatro anos então às vezes eu chego para ele e falo assim Leandro eu precisava gravar os vídeos de remarketing eu falei não tem que ser hoje nem que seja um porque eu falei ontem que eu ia gravar hoje se eu não gravar um eu vou ficar mal eu vou ficar naquela está faltando algo está faltando algo então é isso eu não precisei gravar os dez já tem um só já me senti confortado já me senti como ai comecei a minha meta entende? interessante uau você coloca dez mil leads de meta consegue nove mil e quinhentos vai ficar frustrado encostou pode chegar nessa ou na outra vai chegar o importante é que você fez o que precisava ser feito para alcançar se não alcançou cem por cento aí é outra história é isso que eu uso nos meus lançamentos excelente excelente falando em lançamentos como é que dessa história toda a gente está muito grosso agora seu salão está indo você deixou de lado otimizou seu ambiente para para ser menos propício a alguma recaída e o Érico de onde vem o Érico nessa história onde você passou a seguir meu conteúdo você quer a verdade verdadeira a verdade verdadeira nu e crua olha que é uma marca minha dos meus seguidores eu não faço poder ano passado em fevereiro foi quando eu te conheci nesse processo da minha vida no salão eu fiquei um ano acompanhando um player que ajuda a desenvolver com que você seja uma marca e tal eu já lançava meu curso eu lançava eu tinha um curso online que eu entrava ao vivo vendia para as minhas leads quentes do meu Instagram do meu Face juntava lá 10, 20 alunos e dava aula ao vivo durante um mês duas vezes por semana no Face acho que o meu maior faturamento disso não passou de mil reais na época e aí eu comecei a melhorar a minha imagem profissional como as pessoas me viam e aí ano passado em fevereiro eu tinha juntado um dinheiro olha só porque eu trabalhava trabalhava bem diminuindo então o meu dinheiro já era legal o salão eu já tinha conseguido aumentar alguns preços já tinha eu já estava com uma imagem bacana na região na minha cidade porque a minha rede social era para cliente não era para cabeleireiros era para cliente final que ele ia vir fazer cabelo comigo e eu juntei uma grana falei vou comprar o curso desse cara eu já estava pronto para comprar o curso dele eu lembro que ainda faltava 500 reais para comprar o curso dele e naquela semana que eu estava esperando a semana do lançamento dele o Erico surge no Youtube e 6 em 7 6 em 7 que diacho é esse 6 em 7 velho não quero saber de ganhar 100 mil reais não e estou ali aí estou acompanhando o cara lá que eu ia comprar o curso e o Erico aparecendo no Youtube aparecendo aparecendo desbloqueei e a inferno esse cara não para de aparecer para mim não estou interessado nesse 6 em 7 aí você apareceu no Instagram aí lá no Youtube não sei o que foi que eu reiniciei e você apareceu de novo isso em menos de 10 dias eu não lembro qual mas em algum Nutella você falou claramente que era para quem queria ser infoprodutor vender curso online eu falei peraí aquele 6 em 7 me interessa mas isso me interessa porque eu estava acompanhando essa outra pessoa porque eu queria entender como que eu ia promover minha imagem para vender curso online eu queria realmente mergulhar nisso porque de verdade eu amo a área da educação eu gosto muito de ensinar profissionais aí eu falei opa me interessei nesse cara aí você anunciou eu não lembro qual era o nome do evento em fevereiro do ano passado eu vou assistir aí assistia todo dia noite eu falei olha esse é o curso que eu preciso mas na minha mente eu não queria 6 em 7 não estava nem aí para isso a possibilidade era bacana mas eu queria viver de curso online e aí na sua última CPL foi aonde eu tomei a decisão de 100% de comprar porque quando você usou da verdade absoluta naquele momento para mim não me interessou o conteúdo da CPL eu só queria saber se o curso ia me ensinar a vender meu curso e programar meu curso era isso que eu queria e eu já tinha antes de entrar na CPL eu já sabia eu entrei porque eu queria saber o preço aí no segundo dia eu já coloquei sem procurar no Google quanto que era o valor de fórmula para ver se alguém dava uma luz para saber se eu tinha dinheiro aí eu vi um valor lá e falei nossa eu não tenho nenhum quarto desse valor na minha mão porque é muito mais caro que o outro curso falei mas vamos ver até o final esse negócio e aí no último CPL você falou assim eu não estou prometendo que você vai comprar o fórmula e que você vai fazer 6 em 7 aí quando você fala que isso não é atípico que nem todo mundo consegue eu falei esse cara falou a verdade vou comprar o curso e vou dar um jeito e eu tinha 2 mil reais na mão e não tinha de onde tirar o restante e aí quando você disse o valor na época que era a última vez que ele está naquele preço eu falei realmente o cara não mente nessa hora eu sei que eu já tinha procurado no Google procurado reclamar aqui tinha investigado em tudo já nesse momento e eu falei realmente o cara quando fala vai subir ele sobe então a próxima turma se essa agora eu não conseguir a próxima vai ficar mais difícil ainda eu quero muito isso na minha vida porque da mesma intensidade que eu tive para me ver na rua para usar droga para me destruir eu transformei isso em positivo então hoje eu não me limito mais quando eu quero e eu falo eu vou dar conta meu filho eu fico sem dormir eu faço o que for mas eu me viro eu vou dar um jeito eu não nasci quadrado então vamos fazer o troço acontecer e aí eu cheguei na minha família e falei assim preciso de um cartão de crédito para o limite de tanto vou comprar um curso amanhã aí todo mundo olhou para mim e o Leandro que é meu companheiro falou assim você acha que isso é o que você precisa eu falei absolutamente ele falou assim então não dá um jeito se você quer se você acha que isso é importante para você eu falei importantíssimo vai ser a fase mais importante das minhas conquistas até agora e aí eu já fui o primeiro aluno que recebi o livrinho o livro que você mandou eu falei aqui vou comprar 8, 10 horas da manhã não vou comprar na hora que ele abri vou ser o primeiro eu já fui lá e comprei e claro que eu parcelei porque eu não tinha o dinheiro mas o mais incrível de tudo isso é que eu paguei o fórmula não, não parcelei não parcelei não não, não parcelei não eu meti direto o restante falei vou pagar esse negócio um mês esse negócio é tão bom mesmo eu me garanto de que eu vou estudar e vou fazer quando eu abri o fórmula eu falei meu Deus quanta coisa eu falei vamos por partes e aí eu comecei a mexer em toda a minha parte de conteúdo para atrair profissionais mas com isso a minha agenda ficou dois meses lotada a minha agenda deu um eu falei não, olha só não é só proporção online o negócio funcionou que eu aumentei o preço dos meus trabalhos e eu tinha fila de espera na minha agenda de dois meses literalmente já em fevereiro em março a minha agenda estava já no início da pandemia lá e eu a agenda lotada por dois meses sem conseguir nem encaixe para clientes eu falei olha se eu não der conta do curso online pelo menos a agenda a gente ganha dinheiro mas eu vou dar conta do online e aí de tudo que eu peguei sentei três dias e assisti todos os vídeos de uma vez falei pronto agora eu vou sentar mais três, quatro e vou assistir um por vez e anotar tudo então eu tenho dois cadernos de fórmula muito extenso a única coisa que na minha mente não entrou porque foram muitos anos das drogas então existem sequelas e uma delas é minha memória eu falei assim Leandro o Leandro ele é formado em agronegócio e ele fez mestrado em zootecnia e eu falei cara sua mente é boa você vai pegar o tráfego todo dia você vai se virar nessa parte o resto deixa que eu vou estudar e assim nós fizemos pegamos em fevereiro fevereiro, março, abril em maio eu fiz o meu semente e aí nós fizemos em maio o meu produto é correção de por master onde eu ensino cabeleireiros a criarem mechas perfeitas em cabelos do dia a dia e alavancar sua carreira com isso porque o meu lixo é igual o do outro cabeleireiro do Felipe que já está no passo o veículo é a nossa Roma ela não quer ganhar cinco mil dez mil ela quer aprender a fazer mestre em cabelo manchado em cabelo destruído em cabelo do dia a dia então eu consegui fazer isso colocar essa Roma no veículo virar Roma e no nosso primeiro semente em fevereiro em janeiro março abril não janeiro fevereiro março em março não foi em maio o nosso semente maio do ano passado nós investimos mil e oitocentos reais mas esse mil e oitocentos eu já comecei a investir em fevereiro na distribuição foi quando minha base saiu de quatro mil quatro mil seguidores e foi para sete mil e aí eu fiz o semente ao vivo no instagram porque eu tinha dificuldade de mexer com ferramenta para fazer uma live fechada fora de rede social e aí eu fiz lá nós conseguimos capturar com esse valor 750 links eu fiz o lançamento de semente num ticket de 699 na época e nós conseguimos fazer nesse semente 21 mil reais com 75 pessoas ao vivo nós fizemos foi vendido para quantas pessoas né você lembra não tem um número aí né fizemos 21 mil e cadê tem valorizado 21 mil e 270 reais aí eu falei assim olha eu queria só vender um já está bom né já está ótimo cara porque é um dinheiro que eu não faço num mês não me interessa eu posso chegar aos 6 e 7 mas eu já estava super feliz de conseguir realizar o fórmula de ter aluno que pagou pelo meu ensino porque de graça todo mundo faz agora igual você fala o cara tirou do bolso e que pagou então quando eu fiz 21 eu falei nossa começamos bem e aí nós fizemos o outro em o interno fomos para o interno em agosto fiz o investimento de 2.500 tivemos 900 leads e aí fizemos 16.383 caiu aí eu dei uma frustrada eu falei ué mas por que que eu por que que caiu isso mas aí eu já comecei a me recordar que eu tinha uma rede social e que eu tinha uma demanda reprimida naquele primeiro e que o interno era diferente mas eu tive uma sacada eu gosto do ao vivo o gravado comigo é mais delicado eu não fico à vontade para gravar a não ser vídeos curtos mas fazer um cpl todo gravado eu tive muita dificuldade e depois quando eu voltei e assisti todos os cpl minuto por minuto segundo por segundo eu falei eu não comprava esse negócio eu não compraria meu curso é igual ensino com meus alunos se você for postar um cabelo seu na rede social se pergunte antes você iria gostar iria fazer contato para pedir fazer o cabelo com essa pessoa não então muda essa foto quando eu assisti minha cpl eu falei assim não compraria falei não não compraria eu quero ir igual ao vivo vou ao vivo eu gosto porque o ao vivo aqui para mim é igual o curso presencial que eu dava eu não vejo a cara mas aqueles nomes parece que eu vejo o rosto de cada um eu interajo com cada um e eu sinto o mesmo calor e vibração do presencial online para mim é uma não tenho diferença do presencial eu sou apaixonado pelo online só que aí eu resolvi que eu iria fazer ao vivo porém nós fizemos um novo produto de um ticket menor 347 o Perfect Blonde que era um curso somente é um curso voltado só para loiros mas que não são para corrigir cabelos é um curso com muito conteúdo porém mais básico que quem fizesse ele iria querer entrar no outro como se fosse correção de cor o outro ticket é o mestrado do Perfect Blonde e aí nós fizemos organizamos em novembro lançamos ele em novembro nós investimos no Perfect Blonde 3.200 reais conseguimos 3.800 leads na live tivemos retenção de 450 pessoas com um pico de 600 e faturamos 107.657 aí lá aí eu falei assim dei conta do curso da fórmula chegou fez o famigerado 6, 7 é mas foi difícil cair a ficha sabia? eu olhava 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 e eu falei assim cara mas por que que tá vendendo tanto que não tô vendo dinheiro aí olhando fui lá atualizou a Hotmart eu falei fez só que por que que eu demorei pra fazer de um pro outro no meu segundo no meu primeiro interno eu vi que minha Roma não estava alinhada meu conteúdo não estava alinhado com os meus cursos e aí eu comecei a produção de mais conteúdos alinhados não omentei a quantidade eu alinhei o que eu colocava em rede social porque eu tava colocando nugget tava colocando quase não colocava raiz tá era muito nugget só só que ao mesmo tempo eu mostrava fusquinha e vendia a BMW e o cliente é diferente né o cliente da fusquinha é diferente da BMW você também pode mostrar a BMW e não vende o fusquinha também e aí eu tive uma sacada muito grande num vídeo seu porque você falava eu não lembro com quem sobre entregar muito conteúdo em nichos técnicos como o meu vou ficar ensinando em rede social fazer merda vou vender o que depois cara comecei a entregar sem medo se não vender não vendeu vamos entregar esse troço aí fiz um CPR de muito conteúdo e os meus conteúdos de redes sociais também e aí criei o salão em foco toda segunda e toda quarta respondendo a audiência e respondendo sem medo de ser feliz qualquer coisa que eu perguntasse mesmo que estivesse dentro do meu curso mas não tava em sequência e aí foi aí que eu acredito que deu essa super virada alinhar o conteúdo e começar a postar dois raízes por semana além dos Nutella porque eu tava muito em sétimo tela e eu segurava conteúdo com medo de entregar muito ouro falei vou me entregar logo esse ouro aqui quem quiser comprar vai comprar eu quero fazer fã aqui não quero mais só seguidor e aí realmente virou super fãs de postar print das minhas lives no feed né e isso fez muita diferença realmente também alinhar o conteúdo alinhar a Roma e entregar sem medo de ser feliz quero fazer eu anotei a frase porque de tempos em tempos perdão por a interrupção mas eu acho que vale a pena enfatizar nossa sua câmera perdi você na sua câmera no Insta ah voltou foi oi Cleberson tudo bom? estamos de volta tudo jóia estamos de volta meu Deus que loucura meu Insta travou completamente eu tentei ainda salvar porque eu queria a gravação do Insta vou postar no Insta a gente perdeu a gravação do Insta mas a gente tem o plano B no YouTube que a gente grava depois edita e reposta vai ser muito legal mas enfim você tava falando que aí você já tinha feito o seu 6 em 7 se não me engano foram 115 mil 107 mil 112 mil 598 alguma coisa tô 102 mil e aí você falou que se alinhou o seu conteúdo foi uma das sacadas grande alinhamento e esse foi o único 6 em 7 que você fez? não esse ano teve um outro aí eu queria ver se era coincidência a gente quer provar né e aí eu falei sim eu tenho que conseguir um resultado muito melhor do que 20k que eu fiz no início do ano passado com o outro de ticket maior que eu tinha vendido é o correção de core master correção de core master que ele foi vendido a 699 ano passado duas vezes um com 20k e o outro com 16k e aí na pandemia essa coisa toda eu falei assim então agora nós vamos colocar ele 997 eu acho que estão achando barato demais para muita promessa então eu acho que é um produto que tem muita promessa que vale muito não pode ser tão barato senão fica desconfiado e aí colocamos ele a 997 porque é assim que eu faço no meu dia a dia trabalho também no salão eu não cobro barato igual a maioria do pessoal da minha cidade eu cobrei mais caro e com isso a pessoa fala por que é tão mais caro e aí tem que ficar alinhado com a promessa e aí nós fizemos o lançamento agora em fevereiro dia 11 18 nós fizemos agora em fevereiro nós investimos 9.500 reais nele tivemos quantas leads 4.750 leads mais ou menos e fizemos 107.600 e alguma coisa uau não foi coincidência agora agora aprendeu agora aprendeu quem vê não desvê quem vê não tem como desvê dá pra dá pra comprar um carro é já comprei ano passado que ótimo Cleberson foi um prazer imenso indescritível em falar com você não só sobre lançamento sobre vida todo mundo que estava aqui eu não posso dizer por todo mundo mas eu que estava aqui aprendi muito parabéns pela sua história de superação é incrível de verdade parabéns bom eu que agradeço também porque conheceu fórmula foi minha mudança de vida não de faturamento sabe eu falo o seguinte trabalhou bem faturamento vai acontecer eu costumo dizer que não existe concorrência seu maior concorrente é você mesmo que se boicota de querer trabalhar melhor e pegar quem está ali esperando você né então por exemplo eu cheguei no fórmula com dinheiro contado para outro curso o Eric passou na frente falou opa eu quero ele agora coloquei o dinheiro e ainda investi mais do que esperava então quer dizer o cara não foi seu concorrente nem você dele apenas a minha história precisava da sua essa conexão para que eu conseguisse chegar onde eu queria e não é eu não falo de financeiro financeiro vai acontecer é inevitável como minha agenda que encheu dois meses o que vai acontecer é a minha mudança de conquistar o que eu sempre quis viver da educação então isso para mim é o que não tem preço não importa quanto 6 e 7 e não foi nem 6 e 7 foi 6 e 4 6 e 5 os dois então mas não é isso é a realização de poder viver disso sentir valorizado com quem paga com quem não paga com quem está no gratuito o fórmula me deu essa eu precisava de mais algo na minha vida que me desse uma satisfação extraordinária que eu não tinha em nenhuma hora então a fórmula me deu isso essa vida de lançamento de online me deu essa satisfação que eu não trabalho mais eu executo o que eu gosto então obrigado por compartilhar os conhecimentos de mostrar um caminho que é possível para qualquer um né para quem já viveu numa cracolândia desistido da vida de repente agora está fazendo 2, 6 e 7 seguido né então cara só não faz quem não quer quem não quer arruma uma desculpa também né então ou fica procrastinando até eu acho que ninguém tem que procrastinar é o que quer dá um jeito faz interessa show de bola então muito obrigado pela por poder participar aqui desse momento com você foi muito impenso e gratificante um agradecimento especial também ao Leandro que está aí no apoio do time mesmo que no background um agradecimento pessoal para ele também que show um grande abraço Cleberson tchau tchau Obrigado um abraço